Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar para vocês a minha penteadeira nova. Ó gente, o Beto já montou ela para mim e agora ele vai colocar aqui. Essa penteadeira eu comprei na Amazon, vou deixar aqui do lado o modelinho para vocês e o valor. E aí de espelho, na verdade eu não comprei, minha irmã comprou e aí eu vou comprar o dela. Como ela não vai usar esse espelho agora, então eu peguei o dela para poder já finalizar aqui a gravação e vai ser do mesmo modelo e vai ser o mesmo que eu vou comprar para ela. Esse aqui foi na Shopee que ela comprou e aí eu vou usar ele e depois eu vou comprar o dela, viu Dedé? E é isso, aquele ali eu vou dar para ela, que eu vou até empacotar ele. E é isso, eu vou mostrar para vocês e como eu falei no último vídeo, a gente comprou o nosso guarda-roupa. Então vai ser nesse vídeo que vai ter a gravação, eu vou gravar para vocês arrumando a minha penteadeira e montando o guarda-roupa e eu arrumando o guarda-roupa. Ou se não, não, só montando o guarda-roupa eu vou fazer um vídeo separado arrumando o guarda-roupa, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 Oi, gente! Dia seguinte por aqui. Eu não mostrei para vocês, quer dizer, eu fiz um vídeo que eu fiz um trechinho quando chegou o nosso guarda-roupa. Gente, foi uma luta para montar esse guarda-roupa. Por quê? Nós compramos o guarda-roupa que dava certinho na nossa parede, só que a gente esqueceu que o nosso quarto é pequeno, então a gente precisa de um espaço para poder empurrar. Entregaram na segunda-feira, ficou do cara vir na terça-feira, só que não deu para ele vir na terça, ele vem na quarta e ele falou, moça, não vai dar para montar. E eu fiquei estressada. Fiquei muito estressada porque a gente queria, porque se a gente colocasse aqui nessa parede, a gente ia perder muito espaço no quarto. Foi aí que minha esposa teve uma ideia, como sempre, o Beto, teve uma ideia deles jogarem o guarda-roupa para cá e ir empurrando. Aí veio dois montadores e o Beto ajudou. Ih, deixa eu fechar a porta para vocês poderem ver. Ai, gente, e teve coisas que a gente não pôde colocar no guarda-roupa, que eram umas coisinhas. Esse é o nosso guarda-roupa, ele pegou a parede todinha. Olha, a gente quis nessa cor mesmo, um pouquinho mais escuro para dar um tchanzinho. Ele é todo no MDF, ele é da marca, acho que é Bom Pastor, se eu não me engano. Todo no MDF, aí ele tinha umas beiradinhas aqui na porta, só que a gente, na porta não, dos lados, só que a gente não quis, está até aqui, ó. Está até aqui no banheiro, que a gente não quis, porque senão não ia dar nessa parede. E ele veio com um espelho dentro, só que a gente também não quis esse espelho. Não, a gente deixou fora. Deixa eu mostrar para vocês. Esse lado aqui é ele e ela, né? Tanto desse aqui, quanto desse, é ele e ela. Tudo que é do mesmo, tudo que é aqui é do outro lado também. São duas gavetas. Eu achei, gente, ele é muito grandão e eu gostei muito dele por conta disso. Olha aqui. Aí aquela portinha vinha aqui, só que a gente achou muito desnecessário, a gente tirou. Não achamos tão necessário. Aqui, ó, esse, nossa, isso aqui é muito bom para o lençol. Nossa, tem espaço. E eu também já dei uma organizada no quarto da Maria, coloquei as roupinhas dela, depois eu vou até mostrar para vocês, ó. Está vendo? E, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu tinha muita roupa para passar e aí eu já passei as roupas tudo ontem. Ontem não, terça-feira, porque como ele ia vir na quarta-feira, bom, tá? E a gente tinha passado tudo e estava... Olha a bagunça que está aqui, gente. Ó, a Maria Alice, meu sobrinho. Aí a cama jogaram para cá, né, para poder... No quarto da Maria Alice, está aqui a penteadeira, porque teve que tirar também. E está essa bagunça aqui, as roupas do Beto que eu passei, deixei ali na cama da Maria. E agora é isso. Ai, eu estou muito feliz. Ai, gente do céu, já me estressei tanto que vocês não têm noção. Mas aí agora vamos lá, eu vou limpar, vou armar tudinho. Depois eu mostro para vocês organizando tudo, mostro para vocês como é que eu deixei, porque para o vídeo não ficar muito grandão, vou voltar com vocês já com o guarda-roupa todo arrumadinho, com a cama aqui e mostrando para vocês como é que ficou, tá bom? Então é isso, eu estou muito feliz. É isso, eu estou muito feliz. E esse, meninas, é o resultado do nosso quarto. Ainda faltam algumas coisinhas, falta a nossa cabeceira, falta um criado que eu quero colocar bem aqui, pequenininho. Eu até coloquei o ar aqui para eu poder ver o tamanho certinho na hora de abrir a porta do guarda-roupa e não bater, sabe? E aí eu coloquei aqui para eu ter até noção do tamanho que eu tenho que ver. Falta a nossa cabeceira, como eu falei, mas assim... Ai, eu estou amando o meu quarto. Nosso quarto, né, amor? Aqui a gente está pensando em colocar um espelho, ou ele todo assim na parede, ou se não só um espelho mesmo, mas eu queria um modelinho diferente. Vou até deixar aqui um modelo que eu estou apaixonada no espelho. Vou deixar bem aqui para vocês. Ó, a Maria Alice, ela escutou a mamãe gravar. Já veio, né, gorda? Coisa linda. Aí eu coloquei essa coxa aqui, que é a minha coxa de guerra, que eu amo essa coxa aqui. Eu estou numa vibe de coxa mais assim, sabe? De... Peraí, só um pouquinho, mamãe. De uma cor só. E aí eu tenho essa e tenho uma verde, que ela é florida, mas eu amo essa daqui. Então eu coloco... Eu sempre deixo. Eu lavo e coloco de volta. Fala oi. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. E aí ficou assim, coloquei as capas. Ah, eu não mostrei para vocês, mas eu comprei capinha nova na Shopee. Comprei essas daqui. Na onde, mamãe? A mamãe comprou essa mantinha na Shopee, né? Aí, gente, eu coloquei essa poltrona aqui. Eu não sei se eu vou trocar esse negócio aqui, ó, que está rasgando e já está bem velhinha. Eu vou ver depois quanto fica para poder trocar, sabe? E aí eu coloquei uma almofadinha. Aqui está a minha penteadeira com o espelho que eu comprei também na Shopee. A cadeira também, vocês sabem, que eu comprei na Shopee. E a penteadeira foi na... Na abas. Deixa eu mostrar para vocês como eu coloquei dentro aqui. Eu arrumei. Eu tinha umas caixinhas e organizei assim, porque ela não tem divisão, certo? Aí eu fui colocando as caixinhas assim, para ficar mais organizadinho. E ficou assim, gente, aqui. Eu fiz um cachepozinho, coloquei os pincéis e alguns perfumes que eu tenho. Só tenho três mesmo. Ficou a minha ring light pequenininha aqui mesmo, né? Ficou aqui. E aí ficou assim. Ela quer dar oi toda hora, gente. E ficou assim, gente. Não sei se eu coloco alguns quadros aqui também, mas eu vou... De quem é esse óculos? É da mamãe. É da mamãe esse óculos. Só que está sem grau, tá, gente? É porque eu estou vendo se eu vou mandar fazer meu óculos nesse aí. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Demorou sair um pouco o vídeo. Ah, o guarda-roupa. Nem falei para vocês. Olha aqui, o guarda-roupa deu certinho. Falta a gente arrumar. A roupa é mamãe. Deu certinho? E o meu também. E o seu também, né, amor? Tem uma gavetinha de cafecinha, blusas e chote. Isso, muito bem, né, amor? E bailarina. Isso, e bailarina. E uma roupinha. E a calça. A calça e bailarina. Isso. E aí, ele é bem espaçoso. Eu gostei, gente. E ele foi assim. A gente achou um preço muito ok. Ele, o espaço dele é muito bom. Ele é todo no MDF. Essas laterais aqui a gente vai fechar. Tem até as madeirinhas aqui, ó. Só que o Beto vai ter que levar na... Na macenaria para poder arrumar. E é assim, gente. Coisinhas de decorações aos poucos, a gente. Eu não estou podendo gastar assim. Então, o que eu faço? Eu vou juntando e vou comprando aos poucos. Depois vai ser a penteadeira, ó. A cabeceira. Quero ver o meu espelho aqui. Um espelho bem massa, bem bonitinho. Mas isso dá aos poucos. Oi. Deixa... E a minha penteadeira foi consertada. Foi consertada? Sim. O papai arrumou ela na parede de novo, né? Sim. Mas do seu quarto a mamãe já soltou o vídeo, já? Soltou. Já soltei. Fala assim, vão assistir, gente. Vai assistir. Vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui na descrição. Isso. Mas e a minha tesourinha, pessoal? A tesourinha dela. Ah, é sem ponta, tá, gente? A tesourinha. Maria Alice ama cortar, né, filha? Ela ama ficar cortando os papeizinhos. Aí eu dou uns papeizinhos pra ela. É até bom que ela vai treinando o corte. Eu acho que fala assim, aí, ó. Moça, você cortando? Aí. É muito esperta, mamãe. Deixa eu passar mais de uma vez. Tá, então mostra pro pessoal. Tchau. Então esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito... O vídeo é mais... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cadê o beijo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.